O padre Fábio de Mello, que já veio aqui inclusive no Morning Show, se desculpou por um discurso que indignou muita gente ligada a religiões de matriz africana. O que aconteceu, Vínio? O que foi que o padre Pop falou? Pois é, Edgar, deu uma confusão isso aí, um sermão que ele fez no dia 8 de abril ali na Canção Nova, na comunidade católica da Canção Nova, onde ele fazia ali uma pregação, a pregação se chamava até Crer na autoridade que Deus nos deu. E aí ele falava sobre o poder da fé de Cristo através dos homens, de como que a gente aqui na Terra tem que receber esse poder de Cristo e lidar com outras questões. E aí ele acabou falando ali sobre os cristões que tem medo de macumba. E aí nessa fala ele de certa forma acaba ironizando um pouco. Vamos ver esse trecho? Nesse momento falam, pera um pouquinho, Vínio. Enrola aí, Vínio. Isso foi macumba, meu. Isso que tivemos um probleminha técnico. Mas enfim, foi uma fala que ele ironizou, a gente vai ver. Papinho, não é probleminha técnico nenhum. Deu alguma zica. A gente vai ver o trecho daqui a pouco. Só que isso daí acabou gerando várias críticas. Agora a gente pode ver aí esse trecho. Aí você treme toda quando vê aquela galinha preta na porta da sua casa. Meu Deus do céu. Fizeram uma macumba pra mim. Eu preciso ir lá no Pato de Joel. Ele tá mandando um sermão ali, né? Tá. Os padres olhando. Alguns esboçam algum tipo de sorriso, né? Se você achar, se você de fato acredita, que uma galinha preta na porta da sua casa, com um litro de cachaça e uma farofa de banana, tem o poder de trazer desistruição na sua casa, na sua vida, você não conhece a força do Cristo ressuscitado. Nesse momento ele é aplaudido ali pela igreja, né? Pelos fiéis. E agora ele vai falar mais alguma coisinha. Vamos ver. Com todo respeito a quem faz a macumba, pode fazer, pode deixar na porta da minha casa, que se tiver fresco a gente come. Bom, aí esse trecho foi compartilhado em uma página ligada ao Padre Fábio de Mello. Não foi na página oficial dele, mas foi numa página ligada. E aí pronto, né? Começaram ali as críticas. A gente pode até exibir também agora, Murilo, os comentários que foram feitos aí nas redes sociais do Padre Fábio de Mello. O senhor deve saber melhor do que eu que Jesus Cristo pregava o amor. Logo o respeito veio como consequência disso. Não desrespeite a fé dos outros só porque ela não é sua. Afinal, o senhor não gostaria de ver alguém zombando dos rituais da igreja católica. Quer exaltar a sua igreja? Não diminua as outras. Respeito é primordial, né? A Rani Moraes. Aí, a Maicassiano também fala. Macumba, senhor Fábio de Mello, é um objeto da cultura africana. Macumba, antigo instrumento musical de percussão, espécie de reco-reco de origem africana, que dá um som, enfim. Leia sobre, né? Manda o padre se informar um pouco mais sobre essa cultura. Então, várias pessoas aí criticando essa apologia que ele teria feito aí a uma intolerância religiosa. E o Babalaú Ivanir dos Santos, que é um representante aí dos movimentos contra a intolerância religiosa, acabou notificando também o padre Fábio de Mello para que ele retirasse do ar esse vídeo, apesar de, como eu falei aqui, não ser um vídeo da página oficial dele, e o vídeo ainda está nessa outra página, para que ele tirasse, né? Porque, segundo ele, ele trata aí de forma desrespeitosa religiões da matriz africana. O advogado do Babalaú já também falou que o padre ligou para o Babalaú, reconheceu aí os excessos em suas declarações, e que repudia qualquer tipo de intolerância religiosa e disse que ainda, na semana que vem, faz questão de acompanhar ele numa visita aos terreiros de Candomblé e de Umbanda, que foram destruídos na Baixada Fluminense. E, por fim, ele também divulgou uma nota de esclarecimento, tanto no site Padre Fábio de Mello, como também nas suas redes sociais, onde ele disse que sempre manifestou publicamente o seu respeito a todas as religiões, que o Candomblé faz parte da sua origem, que ele não quis ofender nem desmerecer ninguém, né? Pediu ali desculpas a quem se sentiu ofendido, mas que ele estava apenas expressando ali suas convicções cristãs num espaço cristão, né? E que somos todos irmãos, não se sente melhor que ninguém, e se ele foi infeliz na forma como se expressou, que as pessoas possam perdoar. E aí ele falou aí desse contato que ele teve com o Babalorixá Ivanir dos Santos. Aí ele termina dizendo, o mundo já está dividido demais para que criemos outras divisões a partir de nós. Então acabou já se desculpando, esclarecendo, um vídeo que ficou realmente, né, um pouco aí, um pouco indelicado da parte do Padre, com outras religiões que realmente tem que ser respeitado. Bom, vendo ali, vou querer ouvir o Tonholi, sim, mas vendo ali, eu acho que esses arrubos de vaidade acabam gerando essas escorregadelas aí, né? Vocês acharam que tem algo mais, além da piada aí, que o Fábio de Mello faz no culto dele, né? Bom, primeiro que ele está desatualizado, o Padre Fábio de Mello, porque a crise está tão grande que o caboclo está aceitando hoje você fazer oferenda com caldo de galinha quenor, meu. Agora, falando certo... Não está fácil para ninguém, né? Não está fácil para ninguém. Um dólar o quilo de frango, meu? O que é isso? Bom, segunda coisa. Vamos para o momento cultural. É da tradição católica antiga uma coisa que, em lógica, na filosofia, a gente chama de tertium non datur, traduzindo do latim, é princípio do terceiro excluído. Não existe a terceira via. Só existe o bem e só existe o mal. Não há nada além disso. Portanto, quem está oposto à minha fé, faz parte do mal. Então, foi a igreja católica que excluiu a terceira via. Existe bondade que mata, por exemplo. Dá tudo para o seu filho, ele vai ver o monstrengo que você cria. Existe a bondade que mata. Mas a lógica católica não admite o terceiro elemento. Ou é bem ou é mal. Então, o padre expressa muito claramente o que é diferente dele. precisa ser combatido ou tirado um sarro. Existe uma explicação para as ditas macumbas, que, na verdade, são oferendas pelas religiões provenientes da cultura africana e tal, que é o seguinte, que na época, principalmente da escravidão, aos escravos fugidos, aqueles que tinham a prática de fazer oferendas e tal, deixavam cada um das coisas que compunham essas oferendas com um certo significado. Como os escravos que estavam fugindo dos senhores do mato e tal iam ficar dias, muitas horas, às vezes dias, sem comer, eles, quando encontravam nas encruzilhadas, nas esquinas, ali, as ditas macumbas, eles encontravam ali um ponto para se alimentar. E como eles iam ficar horas a fio, poderiam chegar a dia sem comer de novo, aqueles que deixavam aquilo para ajudar os irmãos deles, deixavam comida pesada. Daí vem a questão do frango e daí por diante. As frutas, também para dar uma alimentada. E a cachaça, o vinho, qualquer coisa que fosse alcoólico, ficava ali para dar um certo refresco, como hoje você está com a vida dura e tal, você fala, hoje eu preciso tomar aquela gelada para passar a dor e tal. E os cigarros também eram para aliviar um pouco o tal do estresse de você estar fugindo no mato por dias a fio. E as velas eram justamente para espantar os animais da floresta que iam se apropriar daquela comida e não os escravos. Então, tudo ali tinha um significado. Dito isso, toda essa macumba que as pessoas chamam tinha um cunho solidário. Aquelas pessoas que quem deixava nem conheciam. Era só para ajudar o próximo mesmo que estava fugindo dos senhores do mato e tal. Eu vejo mais solidariedade nesses casos do que em falas preconceituosas contra as religiões africanas do padre Fábio de Mello, por exemplo. E eu vi no primeiro tweet apresentado aí pelo Vini umas palavras bem certeiras, eu não me lembro mais o nome da moça que tweetou, mas ela falou assim, olha, você tem que respeitar independente se é a sua religião ou não. É a minha religião? Não, não é. do Caio Rocha? Não, não é. Mas eu gosto de respeito pela religião dos outros porque você mexer com fé dos outros, eu acho que é uma coisa muito séria. Porra, vai aí. Porra, Valdir. Aí, Caio Rocha, meu. Brincadeira. Brincadeira, hein.